Aro, galera! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. Vamos dar continuidade ao Resident Evil 3 Remake. Vamos ver se a Jill consegue escapar novamente do Menezes. O que será que vai acontecer today? O negócio tá ficando tenso. A gente tá quase perto do Nikolai. Essa parte aqui é bem chata, pelo que eu me lembro. A parte do laboratório. Laboratório de Dexter. Engraçado, ninguém sabia, né? Que tinha esse laboratório aqui. Ninguém sabia. Vou guardar os itens. Missão de Magnum. Missão de pistola. Mina. E essa parte aqui vai ser punk. Porque tem um monte de bicho. Foi daqui que nós viemos. Ou foi daqui? Foi daqui, eu acho. Ou daqui? Acho que foi dessa portinha, né? Não. Foi da outra. Essa parte aqui tá cheia de bicho. Olha ali, ó. Nikolai. Ele vai me ver. Tem que preparar, né? Porque aqui tá cheio de bicho. Deixa eu colocar um... Atalho. Pronto. Nikolai tá bem melhor, né? Aqui do que no clássico. Eu tenho que admitir. Eu respeito a sua tenacidade. Mas eu tenho medo que nossos jogos terminam aqui. Você acha que isso é terminado? Ai, tem que apertar aqui. Ai, os bichos vão levantar. Os bichos vão levantar, ó. Nossa, eu lembro que eu sofri pra caramba quando eu fui jogar esse daqui no último nível. Eu não lembro qual que é. Mas é difícil. Os bichos rapidinho te atacam aqui. São bem mais rápidos. Ixi Maria. Esqueci que eu tô sem a faca. O fusível tá aqui, ó. Falta dois. Um... Pra cá. Esses bunkers tem um monte de bicho, né? Tem um monte de bicho aqui. Ainda sempre com a arma carregada. Nossa, que susto. Cadê? Ele ficou preso. Tá bom. Xarap. Xarap. Estou aí voltando Estou voltando? Vem da onde? Esse é eu Ah, daqui, ó Let me free Passa aí Passa aí Um bonequinho Olha que bonitinho Começa a ser a olho Deixa eu ver o missionário ali Opa Ué, ele caiu no chão do nada I know I know it's not so tight Bye bye Baby, don't cry You and my heart Acho que é por aqui Ah, eu liberei Vou gravar E vamos gravar Vamos gravar Deixa eu ver o que a gente tem aqui Só não tem cura, né Poxa Cadê as curas do jogo? Só tem uma vermelha Vamos Cadê a porta? Tomei devagar Porque tá cheio de bicho aqui Amar aí, bicho Não tem cura, não Consegue o fecho Vamos gravar De novo, né Deixa eu ver Deixa eu ver Se é estimível Agora tem que voltar, né Até a próxima Téi ding 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 O labirinto into Pálvora Ih, aqui tá cheio de bicho Joga, joga, joga Deixa eu ver aqui dentro o que tem Sim Combina aí A doze é boa, né, nesse jogo Três Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Nossa, agora que veio uma cura Esse tempo todinho que eu tô jogando Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos gravar jogo Deixa eu ver aqui Ai, tem outro, olha Retirar Combinar Mas não dá Deixa eu gravar de novo De ácido Será que é esse? Acho que não, né Daqui é o início Eu sempre confundo o caminho Eu sempre confundo o caminho Mesmo defendendo o bicho de ataque Tudo a ver, né Oh, porcaria Ah, porra Nossa, eu acho tão chato isso De não poder se defender Defende de tudo Quando o foge do Menezes Do Menezes à vontade Agora Pra escapar dos bichos É só com a misericórdia, né De não poder se defender Tô pra resistência, ó, bicho. Engraçou minhas balas tudinho, ó. Esse aqui não é muito eficiente aqui não, hein. Vou botar no save, eu acho. Vai, filho. Persiga a Nicolai, Nicolai nessas horas já foi simbola. Nicolai é ninja, é rápido demais. O que ele estava fazendo aqui? Não é que não dá magno. Vamos guardar. Retirar, pronto. Acho que tem que mexer aqui, né? Vamos ver onde está Nicolai. Nicolai! Tcharell, Tcharell. Bicho, coitado, tá só o farrapo. Uma hora. Bora, Tcharell. Ixi, vai vir o Menezes daqui a pouco, né? Ou não. Ou é só depois. Um monte de bicho nessa parte. E cadê o Carlos? Cadê? Essa parte eu não posso correr. Tem que ficar andando, ó. Olhando outro correndo na frente. Bora, Tcharell. Vamos resolver isso, vem. Tcharell! 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 Estou quase lá. Vai, minha filha. Coitado. Agora é a perna pra que eu te quero. Corre, 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 corre. Eita, bexiga. Meninas, não dá cego. Não dá sossego. Vambora. O tempo está passando. Tic tac, tic tac. Uma cura. Grava. E gravamos. Então é isso, gente. Essa foi a gameplay de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like para nós. Compartilhar com os amigos também. Se inscrever no canal. Tem bastante conteúdo aqui no canal. Tem lives todos os dias. Bora visitar a lojinha também. Maniaca Story. Tem vários produtos lá. Tem camisetas. Action figures. Tem canecas também. Tudo pode ser personalizado por vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Maniaca por games. É nóis. Uhu. Tchau.